Ha ha ha, ri ri ri, eu não consigo parar de rir, rindo, rindo, rindo. É galera, cadê aquele Flamengo que ia ganhar de todo mundo, que ia ganhar 3 títulos? Cadê? Sumiu né gente? Sumiu. O Flamengo já era, o Pereira, a sua sogra tá te esperando ir lá em Portugal, hein? Ó, sai do Flamengo, pega o voo e quando dá tempo e vai pra Portugal. É galera, mano, perder pro Vasco, cara, no Maracanã lotado, velho. É, a gente viu que esse Flamengo não tá com nada. E ainda, é, o goleiro do Vasco, o goleiro do Flamengo pegou um pênalti do Pedro Raul ainda. Mas mesmo assim, não adiantou nada, o Vasco foi campeão da Taça Guanabara, né? O Flamengo é o tripse cheirinho. É, é, é tripse da Recopa, é, foi vice da Supercopa e vice da Taça Guanabara. Chupa Flamengo, chupa Vitor Pereira!